Música Meu sorriso foi roubado, ó senhor, tô desolado, ó senhor Olhe pra terra, será que essa era a prática? Homens matam uns aos outros, dou um alma pelo money Usou terno e a porra da senhora máquina Qual é o meu fechamento pra sanar meu sofrimento? Eu me sinto como se fosse o único Troca gente pelo som, curtição pela navalha E a vida pela porra do meu munito E agora eu não sei mais Deus me ajude a ser capaz Não achei quem sane a dor Mas só ela me ajudou E agora eu não sei mais Deus me ajude a ser capaz Não achei quem sane a dor Mas só ela me ajudou Me traga cura do devaneio que ferra a festa Que sempre me consome, que sempre me detesta Que escorre no sangue, um monstro sem estética Só fode comigo e porra minha estética Me sinto a pedra no caminho O balão feito de espinho O dinossauro que chora O palhaço assassino O sol vazio de um coração acústico Todo dia eu só sinto o acústico E agora eu não sei mais Deus me ajude a ser capaz Eu fui mais Não achei quem sane a dor Mas só ela me ajudou E agora eu não sei mais Deus me ajude a ser capaz Deus me ajude a ser capaz Não achei quem sane a dor Mas só ela me ajudou Suspiro seguido de um grito Respiro fundo de alívio E eu só queria saber se realmente vale tudo a pena Pela insana ganância do homem pela riqueza A realeza realiza cobiça Que é um dos sete pecados capitais E eu me pergunto Se viver já é demais Eu quero me surdar Para quando o sentimento de insuficiência gritar Eu quero me calar Quando a soberba falar Minha mãe sempre me dizia Estude muito, minha filha E a mecida relatava Jamais volte para a sua quebrada de mão em mente vazia Daí você entende E só você pode correr atrás para realizar os seus sonhos Nunca desistir de viver Viver Vim ver se você vai parar ou continuar Eu quero ver a minha favela diplomada Eu quero ver os meninos voltando para casa E a única bala perdida Seja de São Cosme e Damião Tchau Obrigado.